Vamos seguindo aqui da Venac, concessionária Scania e olha aí, está completando 50 anos e nossa equipe veio para cá para fazer um belíssimo projeto em parceria com eles aqui e eu queria mostrar para vocês o resultado final que é o showroom a princípio nós fizemos esses nomes nas laterais mas o que eu queria mostrar mesmo é esse projeto aqui olha aí que lindo que ficou foram feitos dois R450 a princípio são esses dois caminhões, mas talvez tem projeto de vir mais carros então essa aqui são a edição especial de 50 anos Venac e a equipe Cristi K fica muito feliz aí em participar do projeto e está entregando esse resultado aí essas faixas em dourado o prata ficou muito bonito, mas o vermelho deu um destaque bem legal é isso aí pensou em customização e projetos exclusivos? vem para cá vem para Cristi K vem para cá não Obrigado.